Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui é o John do canal Venha Conhecer. No vídeo de hoje, vou falar um pouco dessa plantinha que eu conheço como barba de serpente. É uma plantinha, gente, muito boa aí pra ter no seu jardim, porque ela cresce fácil, ela se espalha, ela dá um volume assim bem bacana e chama atenção, qualquer um que entra logo vê. Ela tem presença, né? Ainda mais você combinando assim com uma calízia, com outras plantinhas, que nem orquídea bambu, fica maravilhoso pra você ter em casa. Fazendo esse vídeo aqui que muitas pessoas não conhecem o nome dessa planta, acham bonita, mas nem sabem qual o nome. A gente mesmo quando ganhou, a gente não sabia que era uma barba de serpente, não é o nome mais conhecido dela, e a gente foi pesquisar na internet, pelas características das folhas, pela forma como se comporta a planta, a gente percebeu que era uma barba de serpente, e hoje em dia a gente já tem bastante familiaridade, na rua mesmo a gente consegue passar e reconhecer quando tem uma plantada, e até em cidades, né? É muito usado pra embelezar mesmo jardim, praças, enfim, uma planta de fácil manuseio, né? Ela cresce rápido, se espalha rápido e tem essa cor, assim, bem bonita. Esse é o vídeo de hoje, pessoal, mais um videozinho curtinho mesmo, só pra vir bater um papo rápido com vocês, e mostrar aqui as nossas plantinhas, pessoal, que é florzinha da caliza, como é linda também, já fiz um vídeo falando da caliza também, e é isso, pessoal, também já fiz vídeo falando da orquídea bambu, então a gente se vê no próximo vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, a gente já passou de mil inscritos, tá rumo aí a conseguir monetizar o canal, já são mais de três anos aqui produzindo conteúdo aqui pra vocês, de forma totalmente gratuita, porque a gente ama falar de planta, ama compartilhar nossos conhecimentos, nossa experiência, mas agora a gente conta com a ajuda de vocês, pra poder estar alcançando aí os números que o YouTube exige, pra gente estar conseguindo monetizar o nosso canal. Também em breve a gente vai abrir espaço aí pras pessoas poderem se tornar membro, a partir de R$4,99 só por mês, a pessoa vai poder se tornar membro e apoiar aqui o nosso trabalho, ajudar a gente a estar dando continuidade ao nosso projeto aqui das plantinhas, comprando plantas novas, cuidando de outras plantas, enfim, fazendo conteúdo bem legal aqui pro pessoal. E se você puder também, quiser comprar alguma coisa, você pode comprar pelo nosso link, tanto no Mercado Livre quanto da Amazon, a gente é afiliado, então você comprando pelo nosso link de afiliado, seja na Amazon, seja no Mercado Livre, a gente ganha uma pequena comissãozinha, assim você ajuda o nosso trabalho, você não paga nada macho por isso, então sai todo mundo ganhando, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, também fiz esse apelozinho rápido pra vocês no final do vídeo. E é isso pessoal, agradeço muito pela atenção, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!